Ontem a sociedade brasileira teve uma importante vitória no enfrentamento à corrupção e à privatização da política por aqueles que acham que podem tudo. O Conselho de Ética da Câmara, por 11h09, acatou uma representação que foi feita pelo PSOL e pelo Partido Rede contra Eduardo Cunha. Demorou muito, ele utilizou a sua tropa de choque e todos os mecanismos para procrastinar, para retardar a votação do parecer no Conselho de Ética, que vai agora no plenário. Portanto, nós temos que ainda confirmar a cassação deste senhor no plenário da Câmara Federal. Acho que é muito importante isso para provar que a sociedade brasileira está vigilante, que na política nem todos são iguais. Há partidos como o PSOL, que é um partido pequeno, um partido minoritário, tem apenas seis deputados federais no Congresso Nacional, mas que podem, junto com os movimentos sociais, com as ruas, com a indignação sincera das classes populares, podem sim fazer a diferença. Cunha é a representação do que há de pior na política brasileira. É o financiamento eleitoral privado, é o financiamento irregular, é o propinoduto, é a relação com os grandes barões da mídia, com as grandes corporações, é o exemplo de aristocracia debochada e hipócrita, que pega dinheiro de propina para gastar nos salões da Europa, dos Estados Unidos, com roupas de grife, um verdadeiro deboche, escárnio à pobreza do povo brasileiro. Portanto, essa resposta é uma resposta importante, mas nós temos que ficar alertas. Não podemos esquecer dos processos e investigações de Cunha, de Aécio, de Sarney, de Jucá, e de todos aqueles, independentemente de partido, que acabam se locupletando para si ou para os seus agrupamentos de propinas das estatais. Nós temos lutado veementemente por reforma política e por mais democracia. Essa crise que o Brasil vive tem que ser resolvida, sobretudo, com mais democracia. Esse golpe institucional não vai esconder a necessidade de uma reforma política que devolva ao povo, ao seu poder, à sua soberania. Portanto, nós continuamos a lutar por reforma política e democracia já. Portanto, eu queria aqui dividir essa nossa felicidade, mas também convocar para a gente continuar na luta, para que nenhum direito seja destituído e destruído, que é esse o objetivo do governo golpista de Temer, acabar com os direitos dos trabalhadores, em especial os direitos sociais e previdenciários, e também por uma reforma política que desprivatize a política dos grandes barões econômicos, da mídia, do agronegócio. Portanto, contem com o pessoal, contem, sobretudo, com essa nossa alegria, essa nossa energia e essa nossa indignação, que é a indignação de tantos outros que sabem que nós podemos mudar a política juntos, porque só a luta muda a vida.